Galera, olha que legal esse cão robô da Sony. Ele foi criado em 99, descontinuado em 2006 e relançado em 2017. Embora ele tenha um aspecto de brinquedo, é um robôzinho bem sofisticado. O software dele registra e trata os dados recolhidos pelos seus sensores e produz reações apropriadas para a rotina do cão. O objetivo dele é para entretenimento e a sua comercialização ocorreu principalmente no Japão. Ele responde a comandos de voz e é capaz de aprender com humanos, podendo também reconhecer o seu dono e fazer truques. Uma atualização permitirá que o cachorro aprenda a hora que seus donos chegam em casa, então o Aibo vai poder esperá-lo na porta. Com uma série de recursos, é um robô sofisticado, com a aparência e comportamento de um cachorro doméstico, que encanta. E você, já conhece o Aibo? Deixe aqui pra mim nos comentários o que você achou e compartilhe com os amigos. Apoio Apoio Apoio